O Mauro, tentando olhar o futuro e vendo o que tanto tem feito o São Paulo e o Corinthians, São Paulo, Rogério e Corinthians do Vitor Pereira, quem você acha que está no caminho mais promissor? Bem, eu já acho há algum tempo que o Corinthians tem mais resultado que desempenho, isso para mim está bem claro há algum tempo. Acho que São Paulo é o time que tem uma evolução mais clara. Eu concordo com o Arnaldo com essa análise com relação ao São Paulo, desempenho e resultado, e o Corinthians também. Acho também que isso depende muito das semanas aí, os adversários, a gente não pode, sete rodadas, um time enfrenta um mais forte, um time enfrenta um mais fraco, uma semana tranquila, outra semana com problemas, sejam problemas de relacionamento, de lesões, de viagem, adversários mais difíceis. Por que o Ceará e o Fortaleza são os últimos do campeonato brasileiro, são ruins? Eles estão envolvidos em mais competições do que são capazes de enfrentar. Um na Libertadores, outro na Sul-Americana. Ah, mas os adversários do Ceará são fáceis. Agora ele vai ter que jogar com o Independiente, defender ali um resultado para poder se classificar na Sul-Americana. O mais importante para o Ceará hoje é a Sul-Americana. E para o Independiente é a Libertadores, joga pelo empate contra o Colo Colo. Os dois jogaram fora de casa contra times que já foram campeões da Libertadores, buscando classificação. Onde se imaginaria o Ceará e o Fortaleza nesse cenário, nessa situação, há algum tempo, há alguns anos? Nada. O Ceará estava ali brigando para um cair, ou estava na Série B, ou o Fortaleza na Série C. Então, é muita coisa. É muita coisa. Só para citar um exemplo. Então, acho que isso pesa também. Enquanto uns têm adversários... O Palmeiras, por exemplo, tem tido uma Libertadores que ele não se preocupa. Ele não sofre. Isso pesa, evidentemente, o São Paulo também. Eles jogam um torneio contra adversários visíveis. Então, o Corinthians é o contrário. Ele tem que dosar energias pensando, eu vou lá na Bomboneira, eu não posso perder em Cali. É mais difícil. Isso também influencia. E esses jogos estão intercalados com os jogos do Brasileiro. A gente não tem como descolar o Brasileiro do contexto de todas as outras competições e as questões que envolvem esses clubes.